. 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 Isso. Rapidinho, gente. Então, olha, vejam só. Quando a gente fala... Mas vai ligar. Quando a gente fala de plano cartesiano, acredito que vocês lembrem que é quando eu tenho duas retas perpendiculares. Aquelas retas que se cruzam em um único ponto, formando quatro ângulos retos. Está certo? Então, aí nós vamos ver como calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, vamos iniciar aí, ó, distância no plano cartesiano. Acompanhe aí na página 75. Tem assim, ó, neste capítulo conheceremos mais sobre as comemorações de ano novo. Nosso querido país, nosso querido país, do nosso querido país. No Brasil, existem lugares incríveis e muito procurados para essa tradição, tradicional comemoração. Destacaremos a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e a Avenida Paulista, localizada em São Paulo. Então, aí, ó, tá essa 35. Porque, na verdade, quem preparou esse vídeo lá, você falou da postura lá, você deve ter errado. Porque não era ela que ia dar pra vocês essa aula. Aí, ó, distância entre dois pontos. Então, uma das comemorações mais famosas no Brasil é o Ano Novo do Rio de Janeiro, conhecida como Cidade Maravilhosa. Na praia de Copacabana acontece uma grande queima de fogos que dura aproximadamente 15 minutos. Esse ano não vai ter, né? Além disso, pautos são montados e diversos artistas apresentam-se para divertir o público e comemorar a chegada do novo ano. Aí, agora, primeira questão. Para que não haja problema, tá certo? No dia da festa, uma grande equipe de segurança determina, com antecedência, o local em que ocorrerá a queima de fogos. Onde será montada o palco e onde os artistas irão apresentar-se. Você, agora, é um dos organizadores desse evento e sua responsabilidade é informar a equipe de segurança o exato local, tá certo? Em que ocorrerão as atrações e onde ficarão um dos pontos médicos e um posto policial. Vamos lá. Então, quando se tem um plano cartesiano, essas retas que são perpendiculares serão chamadas de eixo. Nós teremos o eixo horizontal, tá certo? Que, no caso, é o eixo X, o eixo das abertifas, que são os valores de X. E temos o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, os valores de Y, tá certo? E o encontro entre essas duas retas será justamente a origem. Então, letra A. Temos assim, ó. Acompanhe os pontos marcados. Esse triângulo que foi desenhado aí, na verdade, não é para essa questão, é para outra. Mas já façam logo, tá? Estão vendo o triângulo aí? No plano cartesiano? Façam logo. Ele vai ser referente a outra questão. Façam logo ele. Tá bom? O triângulo aí no plano cartesiano. Então, aí, ó. Letra A. Observe os pontos marcados no plano cartesiano abaixo. E a legenda. E, em seguida, escreva as coordenadas, que são os pontos de cada... Então, no A. Se vocês observarem, em relação ao A, primeiro a gente vai colocar nesse... Para a gente colocar nesse... Está ordenado. Primeiro é o valor de X, depois do Y. Se vocês olharem o A, está posicionado no 5 do X e no 2 do Y. Logo, uma dúvida nisso? O B. Está localizado aonde? No 4 do X e no 5 do Y. Não é isso? Essa aglomeração aqui. Olha, o B está no 4 do X, como eu falei, no 5 do Y. O C está no 1 do X e no 2 do Y. O D está no 2 do X e no 4 do Y. E o E está no 4 do X e no 2 do Y. Olha lá o C. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. É. Então, veja. Tem aí a legenda. Ponto A é o palco. Ponto B é a queima de fogos. Ponto C e E é o posto policial. É... Ponto D é a equipe médica. Letra B. O pessoal que está online está dando para ver essa letra B? Vou botar muito embaixo. Sim, estou vendo. Dá, né? Dá para ver. É só dar junto. Olha, está assim. Gente, para a sessão. A partir dos pontos marcados no plano cartesiano da página anterior, você deve informar a distância em quilômetros entre o ponto... Entre o posto policial, que é o ponto E, mais próximo ao pauto, o ponto A, e entre esse ponto comercial, o ponto E, e o local destinado à queima de fogos, que é o ponto B. Então, para facilitar esse raciocínio, traça os segmentos de reta no palco. Então, por isso que eu tracei aí, ó. No palco, coloquei o auxílio de uma regra. Então, a gente traça e forma aí um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo reto. Tá certo? Um ângulo de 90 graus. Em seguida, escreva abaixo os comprimentos dos segmentos traçados que representam a distância entre os pontos em quilômetros. Gente, preste atenção. Se vocês observarem aí, o comprimento de A até E. Tá certo? De A até E é apenas uma unidade. Né? 4 a 5, que é apenas uma unidade. Por isso que foi 1 quilômetro. E o comprimento de E até B. Tá certo? De E até B. O Caio pediu apenas em relação ao posto. De E até B, se passa o quê? Vai de 2 a 5. De 2 a 5 são quantas unidades? 3, não é isso? De 2 foi para 3. De 3 foi para 4. De 4 foi para 5. Por isso aí que são 3 quilômetros. Ok? Alguma dúvida? Posso passar? Pode, pode. Vamos lá. A gente finaliza com essa, tá bom? A gente finaliza para poder ir para o intervalo. Então, letra C. C é assim. Para finalizar o trabalho, você deve determinar a distância em quilômetros entre o pauta e o local destinado para a queima de fogo. Discuta com o seu professor e seus colegas qual segmento representa a distância. Em seguida, trace-o qual polígono formado. Então, assim, o segmento. BA, tá certo? Se vocês observarem aqui, ó. O segmento. B. A. Tá bom? E o polígono formado, ele é um triângulo retângulo. Tá certo? Então, nós temos aí, ó. O segmento BA, como eu falei para vocês, é um triângulo retângulo porque irá formar um ângulo reto. Eu vou também. Não, tá tudo. Vai formar um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Gente, tá pequenininho aí essa letra D. Eu vou soletrar para vocês. Tá bom? E vocês irão... Acho que o expoente está meio apagadinho. Mas eu vou falar. Vem assim, ó. Não foi em cima não, não foi? Ó. Faça os cálculos e descubra a distância em quilômetros entre os pontos A e B. Considere raiz quadrada de 10. Tá certo? Como sendo aproximadamente 3,2. Vocês lembram do teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à sola do quadrado dos catetos. Então, aí, toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo reto, então, para descobrir a medida de algum dos segmentos, de algum dos lados desse triângulo, eu posso aplicar aí, tá certo? O teorema de Pitágoras. Então, aí, eu coloquei assim, ó. Como o triângulo A e B é retângulo em E, ou seja, no ângulo E é que se forma um ângulo reto. Vocês observam aí, ó. O ângulo E é onde se forma um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Deve-se aplicar o teorema de Pitágoras. Logo, pense que a hipotenusa, deixa eu voltar aqui, ó. A hipotenusa é B, C. Não é verdade? A hipotenusa é B, C. E os catetos B, E e C. Então, aí, vocês fariam. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, ficou AB, segmento AB, letra maiúscula, com a barrinha em cima, elevado ao quadrado, igual ao segmento AE, barrinha em cima, ó, elevado ao quadrado, tá certo? Esse expoente que tá em cima é 2. Mas é B, elevado ao quadrado, tá certo? Esse expoente é 2, aí. Aí, se vocês olharem aí, ó, repete o AB, e eu já coloquei o expoente 2 pra o segundo lado, com a operação inversa, que é a raiz quadrada. Então, se vocês observarem, o lado AE é igual a 1, que a gente já viu na questão anterior. E vimos que o lado é B, também já vimos que foi 3. Então, vocês fariam, no caso, 1 elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado. Lembre-se que isso tá dentro de 1 radical. 1 elevado ao quadrado é 1, não é isso? 3 elevado ao quadrado é 9. 1 mais 9? 1 mais 9? Por isso que ficou a raiz quadrada de 10, que é aproximadamente, o que a própria questão disse, 3,2 quilômetros, tá certo? Dúvidas aí? Só foi o teorema de Pitágoras na letra D. Ok? Se tiverem com dificuldade aí, de enxergar algum número, só é perguntarem. Aí, você percebeu que a distância entre dois pontos distintos, ou seja, diferentes, A e B é o segmento de reta que une esses dois pontos, que pode ser identificado por distância de A e B. Então, assim que a gente controla aí, tá certo? Foi a distância entre dois pontos, entre o ponto A e o ponto B. Dessa questão aqui, a gente controla a distância entre o ponto A e o ponto B. Ok? Vamos lá. Então, aqui, segunda questão, vamos ter o seguinte. A partir do plano cartesiano, abaixo, imagine que os pontos A e B tenham novas coordenadas, sendo elas o ponto A, seja X, A, I e são A. E o ponto B é X, B e são B. Então, como você faria para calcular a distância entre os pontos A e B? Registrou lá. Então, aí, o quadrado da hipotenusa, ele tá pedindo pra representar pela distância entre A e B. Então, eu botou D, A, vírgula, B ao quadrado. Certo? E o ponto A, X, A. Gente, o que tá dentro do parênteses é X, A menos X, B. Tá certo? X, A menos X, B é justamente um dos catetos. Mais Y, A, menos Y, B, é o outro cateto. Então, o que é que vai acontecer aí? Se tirou, tá certo? De dentro do parênteses, primeiro espaço aí, da segunda linha, e o expoente 2 passou pro outro lado em forma de raiz quadrada, porque é a operação inversa. Então, vejam que estava a distância de A, B, A ao quadrado. Esse ao quadrado foi pro segundo lado em forma de raiz quadrada. Então, ficou, no caso, raiz quadrada. Aí, dentro dessa raiz, tem, dentro do primeiro parênteses, tem X, A, menos X, B. Tá certo? Elevado ao quadrado, mais Y, A, menos X, B, elevado ao quadrado. Essa é a forma que nós iremos utilizar para encontrar a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Tá certo? Alguma dúvida? E aí, pessoal? Quando se contar, no intervalo, nós iremos dar continuidade, tá bom? Tá bom. Então, eu só finalizar aqui. Vou tirar a apresentação, não. Vou apenas finalizar a aula. Vamos lá. Obrigado.